As melhores rimas dos Playoffs da FMS, vamos conferir agora. Então, sem mais delongas, já deixando o alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy. Salve, Robert. 1, 2, 3 e... Urbano. É o Free, mas ele tá rimando contra o Black MC. Eu sempre trago vida quando eu uso QI. Você quer abraçar a morte, então dá um abraço aqui. Ele falou, mano, da pontuação. Então rimando agora não sucessa. É claro que eu rimo por pontuação. Com essa punchline eu abri pontos na sua cabeça. Boa. Nego, eu garanto que você não é uma fera. Eu tô livre de um mapa e não livre da faca. Hoje é dia que o bode toma um drip da vaca. O bode, o gold. Tchau. Nossa, junto do beat, hein? 7, 7, 7. Tchau. Olha o Deluxe. Mas essa é a diferença. Eu tô no RJ. Quem é cria não é criado. Hoje vai ficar clara a diferença entre o autônomo e o automatizado. Eita. Achei da hora ele falar que deu pane no circuito. Mas por que você manda uma rima que não explode? Será que eu que sou robotizado e não rimo muito? Tô perdendo, aperta o botão. É o bode, o bode. Achei da minha triagem. Você tá de sacanagem. Mentei muita bala e vai você não tem vaca. Já porque você sabe que você é o próximo. De médico, legista, racinei o atestado de óbito. Brabo. Como assim? Na moral, você vai perder pra mim. Eu não sou black igual você. Você vai levar o knockout. Falou Big Mike, perdeu pro black. Black Panther e o blackout. Caralho. Vai com tudo que você tem. Que mesmo assim você não vai mandar bem. Tudo que tem, identidade de artista. Até hoje não decidiu se é baiano ou paulista. Caralho. Não moro na Bahia porque eu moro de aluguel. Mas você não é paulista ou indecente. Acho que eu que aluguei o apartamento na sua mente. Você é a última. Pra mim ainda é a primeira. Eu não vou falar mais uma jota porque não é copia no solto que eu tenho carreira. Mano. Realmente eu que sou o Grendels. E agora eu calvo seu fim. Comecei sendo um mero mortal e fiz todos os deuses gritarem pra mim. Mostro. E é mostro. Desrespeitado. Não adianta, mano, pois eu ripo pra cacete Eu tô dando a costa no Neo BXZ Tá sentindo o terror do nego chucro de SP? Mas... Chupresa Eu faço o meu freestyle e eu tô pra te incomodar Por isso que agora eu faço verso e prosa Eu já sou rei do Coliseu e matei o rei do Ana Rosa Agora você sabe Irmão, eu tô mostrando minha capacidade E por isso que eu te mato em câmera lenta Matei o Cravia Rosa, o chocolate com pimenta Referências, referências Pode ter mais uma Mas eu vou te bater Então não me obrigue Você jogou no Bernabéu, nessa aqui você perdeu Só quem passou pela Varsa merece a Champions League Eu ia buscar o rei do Ana Rosa Só que agora eu trinco Rima que eu garimpo Você brota no Ana Rosa e tenta buscar o rei Se você não conseguir, eu te dou um Playstation 5 Rima até amanhã Esse pai não me criou O meu pai é o Obi-Wan Você virou meu fã E você tá sem sorte Tenho que te apresentar minha estrela da morte? Você pode ser o PS2 Mas só que na batalha eu não deixo pra depois Eu sou Super Nintendo Aqui eu causo seu fim Então assopra mil fitas pra tentar ganhar de mim Eu tô no compromisso Nunca vai jogar e acabou de fazer isso É por isso que ele não pinta Eu sou igualzinho a minha mãe Você vai apanhar de si Esse crachá é um dos bastidores Então toma ele pra você cantar Jardim das Flores Eu tô cantando Caminho da fazenda E como eu disse é mais um abanço Espero que você me entenda Então Caminho da fazenda Comecei como MC E batalhei pra virar lenda Eu me sinto resistente Eu me sinto Bob Na verdade hoje eu vi com o flow de Freud Você não entendeu? Aqui você se fudeu Sou em estilo cachorro No reggae é Marley e eu Você tá na jura Eu tô na proteia Você tá na jura E também tá nas ideias Canta cigarra Canta cigarra Perdeu pra formiga e também pro Barras e Barra Você é Alexandre o Grande Mas pra mim é chato Alexandre o Grande ou é Alexandre Pato Fala que é o Gold Gold do Freestyle Hoje a Rebeca Anglade ganhou da Simone Pai Da Simone Ai, referência brava Não tô invadindo o português Mas Aqui eu vou ser eficaz Realmente Você já ganhou o ouro O ouro que eu quero tá lá em Minas Gerais Vou fazer uma canoa Aqui você tá no lago Na verdade Olimpíadas me sinto num nado Eu sou o Mantley e Michael Phelps Na batalha Olha pro meu pescoço Medalha, medalha, medalha Eu pouco me importa Aqui expectativa Você tá com ideia torta Não tá com a criativa Eu trouxe a mim uma morta Mas trouxe a verdade viva Rapaz é o símbolo da salvação Símbolo do diabo é o símbolo do cuzão Diabo te deu o nacional e a seleção Te dá com essa mão Te tira com essa mão Te dá com essa mão Te dá com essa mão Sua carreira te deu asa Mas missa é o impossível Cês deixa pro James Bond Eu te daria uma surra em Belo Horizonte Larissa eu sou o Scorpion Me acorda te buscar longe Esse beat é do dance hall Eu nunca vou mandar mal O Rugal remando muito É por isso que agora mano eu te mato Você tá ligado que eu venho pro meio do tumulto Eu lembrei até do filme do Magadarska Hoje eu vou matar o Yuri Enquanto eu me reveixo Tchau A partir do momento que a gente fala sobre o Rei Leão Em toda construção eu devo me atentar Porque alguns nascem honrosos igual o Mufasa Enquanto outros só querem uma oportunidade pra se tornar um Scar Olha que o Magrão mostrou o caminho Rei Leão Barnes Só que você é considerado um deus aqui nesse lugar Então quem me mostrou o caminho foi o Yongui Pois ele bateu em você e mostrou que até um deus pode sangrar Olha Chave Mas em Gotham City Eles sabem como funciona Quando tem algum problema Surge o sinal de herói no céu E no coliseu O império não desmorona Quando surge um problema chamam o rio de janel Vocês tão percebendo que ele não tá acertando? Por isso que agora cê tá panguando Coloca sua mão na cara pra esconder a vergonha que cê tá passando Aqui pode travar Pode parar Pode chegar Vim de chavar O thread de fogo vai incendiar É a biblioteca de Alexandre e essa porra hoje eu vim queimar Não é verdadeiro pote Aqui não é underground Nem um verdadeiro pod Nem um verdadeiro palde Eu trouxe versos líricos Trouxe versos íntimos Hoje eu dou um chute aí nos seus anéis olímpicos Pode Se é pra rimar no tema eu levo a tocha igual o Snoop Dogg Por isso que agora o Jota não errei Te matei Te cortei Smoke we everyday Caralho, essa ficou chato também Mais uma, mais uma porta Todos vocês falaram mais uma Mas só faz sentido cê é mais uma Jota Mais uma Jota Mais uma Vitu Você é o meu parceiro Eu sou o MV Não Eu não copio rima do Rio de Janeiro O que é isso mano que eu rimo todo dia? Tá ligado mano que eu to nessa disciplina? Trabalha de motorista de van só por um dia Cê vai agradecer a Deus por tá vivendo da sua rima O que é isso mano que eu to controlando o deserto do Saara? É por isso que eu sou o dono do jogo Cês tão torcendo pra ele? Eu não sou bobo Foda-se No circo eu boto fogo Como disse o Kant hoje é contra tudo e contra todos Foda-se Eu vou matar esse cuzão Tô fazendo rap sim Isso é improvisação Contra tudo e contra todos É por isso que eu já me sinto do chamado Eles podem tá até contra mim Mas o povo ainda tá do meu lado E o pitch parou certinho de jeito ainda Mais uma Jota Calma que essa é mais uma rota Ele é um idiota É por isso que agora Eu to até me sentindo broca Eu não vou rimar igual o Jota Depois de hoje cê rima igual carioca Cê tá entendendo que essa é vez? Vocês tá ligado que eu já ganhei mais de três? Quando tá aqui Fala mal de mim Quando ele tá lá Ele fala mal de você É isso que cê é Por isso que agora Continuo de pé Porque o nervosismo no beat é simultâneo Porém a emoção é algo instantâneo Eu to espatifando Sou forte igual vibranho Não quero essa troféu nem o colar Quero seu crânio Nossa Os meus leões Eu não coloquei na cova Eu trouxe uma rima nova Pra tirar o seu sossego Porque nessa batalha me botaram na fornalha E eu me tornei Sadraque, Mesaque e a Band Negro Nossa A referência vem com a chave Ele corta o girassol Corta a borboleta Era a vila O malagarto O girassol vira colheita Por isso que eu sou o replante no jogo Vai matar os dois Mas o que cê faz com o dread de puro Doideira, doideira Ele vai voltar pro morro Eu também Porque eu já chorei pra cachorro Falei do Adriano Eu sou verdadeiro Vou ganhar E vai ter churrasco dentro da Vila Cruzeiro Aí, aí É isso aí Essa foi a parte 1 aí, certo? Tô aqui direto no canal da Urban Roosters aqui No Youtube Mano, um grande salve aí Pedro Olde também E toda a galera da Urban Roosters aí Que faz o movimento acontecer Com essa batalha que é diferenciada assim, né mano? Eu não preciso nem falar muito Porque cê vê, tem kickback, round a capela E nessa daí teve uma Ideia que eu vi Que os MCs acho que escolhem o beat Que o outro vai rimar Foi aquele bagulho do Dancehall ali Que o Neo rimou Eu me remexo muito e tal, mano Pô, a chave demais aí Toda a proposta aí da FMS Eu já acompanhava antes de vir pro Brasil, mano Então, tipo Eles trouxeram o formato pra cá E tá, mano Bem da hora Tratando os MCs Assim como atletas também Esse é um bagulho novo assim Na cena, sinceramente A FMS que Tá lançando esse bagulho assim Na humildade Deixar um salve aí Desilusão Larisse, mano Tão quebrando tudo Salve pros jurados E salve DJ Dunda Cê é louco, mano DJ, mano Entende o espetáculo E já produz os beats Já na pegada ali, mano Porra, muito chave, mano O trampo do DJ Dunda Moleque é zica E é isso mesmo Firmeza? Daquele jeitão, rapaziada Fiz aí, ó, da FMS Algumas pessoas já tinham pedido Em outros vídeos aí E é isso Deixa a sua opinião aí O que você acha O que você acha da FMS O que você achou Da melhor rima aqui que foi Qual que foi? Teve uma pra mim Que foi a do JP Que tava tocando um beat de reggae Contra o Big Mike E ele fala Reggae aqui Esse bagulho, tipo Se é reggae Eu sou estilo cachorro Racionais Marley e eu Mas é o Bob Marley Mas é o filme do cachorro também Marley e eu Essa rima eu achei muito chave mesmo E teve outras, né Foi o JP que foi campeão Dessa parada aqui Eu já sei Não sei quando é que vai sair Playoffs parte 2 Mas é isso Deixa aí a sua opinião abaixo Se você curte também Esse tipo de conteúdo Demorou Tamo juntão, rapaziada E é marcha no que é Vai lá e dá Que ele confere lá Na Urban Roosters E é isso Essas são as minhas considerações Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui, mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque Doido É nóis É nóis É nóis É nóis